Troca comigo, melhor eu ficar com o player 2, eu sou o Dom, prazer Daniel, voltamos para o episódio tal, aliás, Daniel resolveu, para de jogar você menina, eu to jogando nada, eu to, oh então, são 3 personagens que a gente tem que abrir, vai ser tudo nesse episódio extra, e eu tenho que lembrar onde eles estão, se eu não me engano um é aqui nas ruínas, um é com certeza nas cavernas, e outro na floresta, vamos, na floresta, tava no hardware, não, tava no intenso, não, não, vou com o macacão, o de Sonic, Sonic, Sonic Fest, por que eu, por que eu não pude escolher os personagens, porque Sam tá jogando, a gente excluiu o memo, excluído, excluído, mentira, o próximo jogo é talvez esse, A gente que seja excluído, a gente tá no intenso mesmo, tá? Socorro! Macaco, macaco! Macaco com o martelo, cuidado com o macaco com o martelo, Nossa, Doug, já tá com 155, É, não intenso é outro, você não pode tomar um de dano, senão já era. Aqui, ó, aí tem essa coisa. Quem vai morrer? Ai, meu Deus, quem é ele? É o Toon Link. É o Link desenho. Será que você vai lutar com ele? Será? Eu acho que não, hein, Daniel? Minha teoria é que ele, na verdade, é um inimigo escondido do... Ah, foi. Ah, Rufa. Os caras me excluíram, meu. Ele não é que nem no... Esses personagens, eles são tipo... Ah, trouxa. É... São personagens que eles não... Provavelmente foram adicionados muito tarde no desenvolvimento, e aí não conseguiram encaixar na história a tempo. Nossa, olha esse combo que o Daniel fez, meu. Ele chutou o bichinho pra cima. Não, não fazem as coisas direito, né, hein? Pique... Pique... Não, não é fazer coisa direito, tipo... Já conseguimos. Novo personagem... Eu tô falando eles, não fizeram direito. Não, mas é esse... Ele mesmo que eu tô falando. O homem? E aí quando você entra nessas coisas secretas, você... Bom... Termina a fase. Mas você... Pelo menos isso vai ser rápido. É só um episódio de bônus mesmo, então. O segundo... Está na... Eu acho legal que eu só apareço pra, tipo, chegar até a porta e já era. Eu não tenho um muito difícil. Porque eu acho que vai ser mais difícil. Eu quero o Bikachu. Escolhe aí, Diogo. Pode escolher. Aê! Snake. A cobra. O resto eu não escolhi. Eu falhei em escolher um. É verdade. Eu... Eu podia estar comendo bolo, dormindo e tô aqui. Mentindo, ele não tava. Pikachu! Ai. Pikachu! Eu escolho você! Sai, meu Deus. Sai, meu Deus. Poxa. Pega lá. Sou Pikachu de fogo agora. Eu espero que seja nessa fase mesmo. Se não for, eu vou ficar triste. Porque é o que eu vou sofrer aqui. Ah, tem os inimigos do... Do Masrio. Trouxas. Ai! Qual vai ser um episódio bônus especial? Vamos lá! Quem serão os próximos personagens do novo Smash? Vai ser... Vai ser o Sora. Não, o Sora não pode. Porque ele é da Disney e a Disney odeia ali tem. Não, o dia não odeia. Eu tô inventando teoria só pra... Fazer o povo discutir. Ai. Então, Daniel. Então, do... Quem, 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 quem? É o Sora. Não vai ser o Sora. Vai ser o Crash. Crash eu acho possível. É, eu acho que vai ser o Crash. Mas não é... Não acho, tipo, ser... Quase morri. Você quase me matou. Ok, continue falando. E eu saio de... Ah, não saio de... Porque tem quantos personagens novos já confirmados? Vou ter mais quatro. Então. Daniel, você que tem que entrar, Daniel. É o... Vai ter mais quatro. E aí? Tem uns rumores que vai ser o... Vai ter o Ryu Hayabuzó. Quem é esse cara? A do Ninja Gaiden. Mas é rumor bem velho. Então eu não sei se aplica. Não conheço. Se bem que vários personagens de Smash eu não conheci. Não conhecia, né? Gente, eu tô falando pra vocês falarem os quatro que vocês acham. Eu já falei dois, meu. Eu não sei, meu. Eu tenho o Steam Minecraft. Você acha que a gente tá na cabeça do Homem? Só sei que muitas vezes vai ser, tipo... Alguns, tipo... Super inesperado. Que... Que é o que aconteceu algumas vezes já no Smash. Tamo bem, tamo bem. Tamo bem. Continue. Não. A cara do Ike nesse jogo tá meio estranho. Tá muito anime. Eca, muito anime esse jogo. Mas é, no Smash tem as duas versões do Ike. No Ultimate. É. Tem a versão mais nova e a versão mais velha. Eu nunca joguei o jogo do Ike. Eu não sei o que será. É. Talvez. Tá bom que eu nunca tive Gamecube. Tira a minha bunda aí, o Snake. Eu joguei um pouco do Gamecube. O de Wii eu não joguei. Eu sempre paro num capítulo. Me responde, Daniel. O Pikachu tem que o Aka. Tem. Porque ele bota ovo. Só eu sobrevivei. Eu sou muito bom nesse jogo. O Sonic foi esmagar. Eu vou ficar só aqui mesmo. O que é isso, Daniel? A gente trocou de lugar esse episódio? Você que tá morrendo toda hora? Ai. Quase morri. Ai, ai. Ai, ai. E eu não sei se eu tô no nível certo. E não posso comer um pedaço de bolo. Não mesmo. Não até a mãe do Daniel chegar. A gente dá um presentinho pra ela. Ai, depois a gente pode destruir a casa do Daniel. Ainda bem que tem essas plataformas. Pra galera meio ruim de volta. Doug, é você? Sou eu. Doug, sou eu. Você já assistiu o Doug? Sim, ele fala isso. Quem nunca assistiu? Doug, sou eu. Mas eu não gostava muito de assistir, não. Porque na época eu era criança e era meio desenho de adolescentezinho, vocês sabem. Ai, que coisa chata. Eu nunca vou querer ser adolescente. Agora o desenho de adolescente é a Icarly. É nada. Ele tá mó velho já, Icarly. Eu sei. Ela já tá toda crescidona. E a gente fez agora. A gente tirou as névoas. As névoas venenariam. Ai, meu Deus. Eita. O outro foi direto pra bomba. Pô, Daniel. Ele tá morrendo toda hora. Que isso? Que palhaçada é essa, Daniel? Pô, eu ia voltar lá pro... Deixa eu ver quais são as fases. Só pra gente ter certeza, né? Eu tenho quase certeza que são essas. The Cave, The Ruins e... A Mesh não, né? Smash. Smash Ultimate. Subspace Emissary. Secret Characteres. Tá loucaçada no start aqui. Só pra te seguir. Só dando no start. Só dando no start. Não, eu não quero saber como desbloquear cada um, pô. Não, mas tem que saber. Não, mas ele tá falando tipo... É, lute cinco lutas. Ó. Tem um que tá nas ruínas. Tá. É o que eu... A gente tá no lugar errado. É o que eu sabia. A gente tá no lugar errado. Tem um que tá nas ruínas, tem outro que tá na floresta. A floresta eu já peguei. A floresta eu já peguei, a floresta é o que eu queria... Não, o Toon Link não é da floresta. Como não? Ele também é da floresta, mas tem um outro que é da floresta também. De outra floresta. É o Jungle. Ah, então... Estamos no lugar errado. Faltam dois personagens só. É, sim. São só dois. Então, um nas ruínas, outro na Jungle. Aí, a ruína. Você peidou, né, Dioguinho? É. Que isso? Que que é isso? Na Jungle? Na Jungle e outro nas ruínas. É o que o Google me falou. Ah, não! Vai, Dioguinho, vai, Dioguinho. Escolhe um aí. Ah, não, peraí. Isso, Intense, né, campeão? Pikachu. Vai, escolhe aí, Dioguinho. Mas eu vou com o boneco que eu quiser também. É... Ah, pode escolher aí, gente. Pode escolher que eu vou deixar. Eu vou escolher o Pikachu. Pode deixar, vai. O que que a gente falava do Pikachu nessa gameplay? Ah, é o Pikachu Cearense. Pika! Ai, meu Deus. Começou. Pika! Começou. Ó, se tiver errado, eu vou te bater. Ah, bate na pessoa que escreveu o Gamefax lá. Não, porque você repassou a informação falsa. É, repassando fake news. Repassando fake news. Reclama com o senhor intermeteiro aí que escreveu o negócio. Pika! Não é safado não, ó. Acho que não é safado não. Se for, você vai pagar o que pra mim? Eu vou pagar coisa nenhuma. Pois é. Que lugar útil esse aqui. Sim, né? Você pode perceber que... Opa! Pika! Ó, Donkey Kong. Donkey Kong. Gente, então... Você já jogou Donkey Kong, joguinho? Não. É isso legal. Nem quero. É difícil. É isso legal. Eu lembro que eu sofria bonito quando eu era criança. Pika! Pega o troféu. Ah, morri. Ah, eu sou um menino... Menino com nome comum. É o Luskas. Deve ser aqui. É aqui, né? É aqui, né? Chega mais. Ó, ó, ó. Quem vai pagar coisa pra mim? Paga coisa nenhuma. Ah, não é aqui. Bom. Bom. Pega os adesivos! Que eu acho muito inútil nesse jogo. Tava que ele tinha lá as utilidades, mas... Né, ninguém sentiu o foco. A única utilidade é pra esse modo vivo. Pra esse modo. Não é aqui, não. Tô falando. Ah, ah! Ah, quero transformar alguém. Cadê os inimigos? Cadê as inimigas, hein? Ah, peguei um Gumba. Nossa, que legal. É, acho que estamos em um lugar errado, né? Vamos ver, vamos ver. Oh! Ninguém acertou, cara. Não! Nossa, a gente tá muito bem nesse episódio. É porque a gente tá na intensa agora. Yeah! Pega! Nossa, o Daniel tá morrendo. Quem é melhor pegar a vida? Eu e o Daniel. Acho que eu. Trouxa. Trouxa. Ah, já tem esse daí, cara. Já tem na minha coleção, Daniel. Figurinha repetida não dá, né? Morreu. Oh, Daniel. Você é ruim, hein, meu? Ai. Por que alguém pegou minha vida? Mano, eu tô muito bom nesse jogo, meu. Sabia? Ai, 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 ai. Pau, meu. Desviei, cara. Morri já. Link. Eu pensava que era Zelda no ícone dele. O que? Deixa eu ver, né? Não é aqui, não. Enquanto eu não estou, deixa eu ver de novo. É, aqui tá escrito... Que é isso mesmo. É Gamefax? É. Tá escrito isso mesmo, hein, menina. Deixa eu procurar especificamente por esse personagem. Aquele... Aquele bicho rosinha? É. O Kirby, sabe? O Kirby. É, o negócio... Tá falando no pântano. Pô. Pô. A Gameplay... Culpa, cara. Culpa, cara. A... Gameplay não era pra ser rápida, gente? É, rapidinho, rapidinho. Uma rapidinha, joguinho. Vamos rapidinha, joguinho? Meu Deus. Que que foi que eu falei? Aí, conseguimos um link, Jesus. Eu voltei sem querer. Muito bem. Muito bem, muito bem. Continue. No pântano. Osso, né? Osso! Osso demais isso! Muito osso! Vou de Mark. The Swamp. Mark Guignotti. No Martinho da Vila. Zelda. A Zelda de verdade. A Zelda de verdade. Ai, meu Deus. Eu pensei que isso ia ser rápido, né? A gente só tá perdido. Calma, Dioguinho! Você pode ficar ficando mais rápido tomando Red Bull. Red Bull te dá asas. A gente tá sendo patrocinado? Não. Do nada isso sim. Se tiver, a gente não tá sendo pago. Ô tartaruga desgraçado! O cara me deu aquela cabeçada e me matou já, meu. Morreu. Gente, então. Mano, essa tartaruga é muito forte. Mabei. Eu não tenho que fazer. Vou até de chique. Ai! Meu Deus, é o Chique? Chique é a Zelda? É o quê? Eu acho legal que depois de todo esse tempo que eles spoilam quem é o Chique. Tipo, só no Ultimate que eles... Como que eu morri? Que eles, tipo, fazem diferença entre os dois pra não dar spoiler, sabe? Fazem personagens diferentes. Opa! Esse caminho por baixo era pra nada. Obrigado. Só pra fugir da tartaruga apelona. Tô achando que não é aí, hein. Brincadeira. Espero que não seja. Você sabe por que que eu falava que não era? Por causa do ícone. O ícone era... De completo. Era como se não tivesse... O ícone dessas fases, que abre personagens, eles não mostram como fazer completo. Fase 100%. Morri. Morri. Bom... Que? Eu pulei e morri. Muito bem, nunca pule. A gente tá muito bem. Muito bem. É, tudo bem que agora foi só... A gente tava... Não entendo. Então a gente tem a dispensa de morrer. A gente tá... Praticando, sabe? Porque vai ter string de Smash Bros. Depois Steve contra Steve e... Aí... Não, não vai. Aí... Aí... Até porque eu não trouxe a placa de capoeira... Turururu, turururu... O menino vem aqui pra dormir, pra gente poder fazer as coisas que não traz a... Oxe! Ai, 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 ai! Oxe! Que que tem? Ai, 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 ai! Ai, ai! Se pudesse, ele ia vir sem roupa também. Se pudesse. O que? Eu posso ficar sem roupa. Vocês querem? Pior que eu só trouxe uma cueca. Eu trouxe roupa pra menino. Então, tecnicamente, estão sem roupa. Eu já vou colocar... Eu já estou com roupa de menino, na verdade. Eu já posso ver menino. Eu já vim com roupa de menino. Eu sou... 10 de QI. Eu me perdi, um morro. Boa sorte. Os bicho não morre não, meu. Meu Deus do céu. Morri. É, você tem certeza que a gente tem que fazer no Intense mesmo? Não, não precisa. Eu estou aumentando a dificuldade de poder. Por que, né? Porque eu estou sendo chato. Está meio os. Sabe, igual aquele jogo lá de ritmo lá. Os. Não, tem que ser no Intense. Os. Pega o Tomate. Tomate faz bem pra saúde. Ai, como eu amo auto-scroll. Bom. Bom. Pronto. Com 297. Ah, agora está 197. Vai bater para mim. Será? Não. Não. Era algo bem no, é meio fácil de achar. Depois que você chega no lugar. Morreu. aserra 1 Vai morrer Eu vou é procurar, cara Eita Dedekanga Eu acho que era antes disso Também estou achando Também estou achando, hein Ah Sem propagandas Tão lenta O personagem que eu não vou falar É o Raul, né Ah Ela está funcionando Ela está só sentada Vamos, vamos, vamos Cadê, cadê Você não precisa apertar Você pode segurar Verdade, esqueci disso E muito provavelmente a gente já passou Gente, esse é o Pikachu O Pikachu frenético, pô Nossa Você viu, ele não tem um hit Ah não, a gente não passou não Gente, vocês estão pegando uma boa sacada Porque o Pikachu sem mim está conseguindo atacar não E aí você está tirando uma boa A gente não passou, Daniel Ainda bem Já sei onde é Ahá, já sei onde é Quer ver que agora que eu vou fazer outra coisa e vai matar Fica bem Não, se fica daquele jeito Não, se fica daquele jeito, ué Ah, gente, é sério Wombo combo, wombo combo, wombo combo Prendi ele Ai, ai Nossa Muito bem O Pikachu fez muita coisa Piga Tá, a gente não passou, Daniel Beleza Oh Pô, tartaruga O cara me deu uma cabeçada E morri Só fala que está perto Ah, eu já morri Só para avisar que está perto Aí Por que você não pega o negócio de que elas caem matando o bicho, mano Daniel, 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 Daniel Aê, chegou Olha, olha que personagem bom Olha, é o Kirby A gente ficou se matando Melhor personagem Oh A cara dele Mas sabia que o Digly Puff é um dos personagens que a galera mais odeia no melee Por que? Porque eu tenho até o golpe que mata, tipo, a 40% Ah, quer dizer que eu odeia porque é, tipo, muito ruim Não, no meio tem muito personagem ruim E esse Digly Puff é shiny, só para dizer Porque o olho dele é verde E o normal é azul Achamos o Digly Puff shiny Bom É, né O Digly Puff shiny te matou Eu tenho que ir de novo Tudo? Está me zoando Por favor, hard, Daniel Por favor, chega Ih, estou arregando Estão arregando Não tem nem uma listra o negócio Eles estão arregando Por favor É só para não ter que fazer de novo É, porque, por favor Eles arregaram Bigachou Eu sou arregaçado Que isso? Ah, mas vocês arregaram, velho Joguinho, você é arregaçado? Eu fiz besteira, eu me matei É melhor do que... Do que ser morto Fazer de novo Morrer de novo Ai, meu Deus Lá vamos nós Esse é o mais longo, na verdade O Digly Puff é o mais longo Poxa Ninguém mexe comigo não agora Eu sou o Bigachu Sou o Bigachu cearense É, vocês têm que ficar matando os bichos Esse cara demorou matando os... Passa ré Passa ré O Bigachu ficou preso, né Esse cara O Bigachu parece que foi cortado o áudio dele Ele é o barulho que o Cosmog faz, só que cortado Ele faz... Piu 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 Não morro não Você acha que eu morro, Joguinho? Não morro nunca Eu não morro nunca, viu, Joguinho? Não morro não Como que não acertou o bicho? Trouxa Eu peguei uma vida pra nós A dificuldade eles dão até vida Muito obrigado Na minha cabeça a gente ainda tava no Invence Vocês não são bons pra isso não Isso provamos aqui Em vídeo Eu até poderia fazer de novo Mas aí é um episódio de uma hora Só porque... Pikachu ali Não vou entrar Acho legal que eu só deixo dar trabalho pro Daniel O Pikachu fica nisso Dando uma rasteira de capoeira e uns bagulho meio Ficar se esfregando no chão Errou Ó o Pikachu subindo em cima Macaquinho de novo Ó, ia ficar meia hora no macaco Ó lá, ó lá Ó lá minha tática Ó minha tática Doeu até em mim isso Ó ele é melhor que o outro Já é melhor que o outro Ó já é melhor que o outro Esse macaco aí Eu posso fazer esse tamanho Ai Ai Que vai é ele Jesus? O vídeo Ai meu Deus Ele fugindo da bomba Ela ia morrer Ah, eu pensei que ia morrer pra bomba Ele tá mais difícil que o Invence Esse cara é da bomba Boa Zero Ó o perfeito, hein, Daniel A compensação perfeitamente É, perdemos três soldados Três soldados pra batalha Perderam Perdemos a ajuda inestimável Acho que eu tô com o personagem roubado Verdade Nossa, onde que era essa música? Nossa, é do Yoshi ou essa música? É do Yoshi É do Yoshi Tá, tem que tu lembrar De onde que era essa música Erooo Tudo bem, ó Fossils Ai Digne Vamos Dignelepuff Não quero o vídeo Deixa eu desquip Porra, meu Aposto que você já morreu muito pra Dignelepuff Aí travou o game, ó Muito bem Muito bem Olha o loading demorado De cinco minutos Aí Pelo menos você se recupera o seu vídeo Só fazer isso, ó Nossa Eita Eita Dignelepuff é roubada Olha Bunny Nerf em ele, por favor Ela Meu Deus do céu Esse Dignelepuff Eita Dignelepuff Não Itens malditos Essa música é mó feliz Boa! Depois de um milhão de anos Vamos pras ruínas? Vamos pras ruínas Aleluia Aleluia Tô com saudade de Shrek Muito bem Pra melhorar um pouco Não é intenso, mas melhora um pouco Eu vou com o Ike Ai meu Deus Essa não sei onde fica Mas eu lembro mais ou menos Faltou um Furry Sim! Sim! Entra comigo Eu acho que era no lugar que caia Você vai entender o que eu quero dizer É no lugar que caia, é? É no lugar que eu caia errado É no lugar que se eu caia errado eu perco Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Pega um pra mim e um pra você Ó como eu to sendo bonzinho Tipo aqui assim Clique Não, não é aqui Não, não é aqui A não ser que tenha decidido botar tipo duas portas Uma do lado da outra É por aqui É por aqui É por aqui? Sim Só sentindo o poder da força É por aqui Por aqui É por aqui É por aqui É por aqui Por aqui Por aqui Esses espinhos parece que tipo, eles são do background, mas não são. A gente tá apanhando tipo muito assim pros espinhos. Ali, 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 ali. Não adianta nem eu tentar entrar na porta, só você pode. Não é, errei. Errou! Cala a boca celular. Claro. É. Será que é pra baixo? Ai, Deus. É pra ser um vídeo de 15 minutos. É aqui. Olha os electrodes. Boa, garota. Ainda bem que a gente não seguiu em frente. Eu acho que ia ser só item. Ai, meu Deus, é um Furry. Sim! Não! Camarão! 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 É o Capitão Falcão. Capitão Falcão. É o Capitão Falcão. É o Capitão Falcão. Junto com o inimigo do Falcão ali, ó. do boy. Ah, eu queria lutar contra ele também. Fazer duplinha com o Daniel. Será que a gente é casado? Dava, dá pra mais dos outros inimigos. Ela lembra de estragem. Eu estou com o personagem ruim, viu? Pravo! Olha só pra dentro. Naval right here. Nossa, eu estou dando nada de dano. Muito bem! Oito! Meu Deus, que personagem é ruim. Ele comeu, negas. É, meu Brasil. Pô, Brasil. Eu culpo o Capitão. Era uma pessoa que ia só tocar. Era uma vez, um podinho apaixonado. Eu vou apelar. Apela. Apela para os universitários. Como é que podia apelar isso? Ei, DDD. Quer saber? Eu vou comer o maridão. Vou escolher a família. É, eu pensei que ia ser tranquilo. Ainda está acabando, gente. Eu quero mais tempo de Smash. Por isso que eu estou envolvido. É verdade. Sim, sim, lógico. Aham, só aparece meu nome. Você não existe. Eu sou uma boda de luz. Nesse universo. Nossa, podia ter de DeFalcon. E essa é legal. Capitão Falcon. Não, não Capitão Falcon. DeFalcon não, eu já vi a derrota. Que é jogar de Capitão Falcon. Capitão Falcon. Nesse jogo, pelo menos. Capitão Falcon. Ah, não. Tipo, o fogo é super efetivo em mim. Devagar, devagar. Ai. Vou pegar um sorvetinho. Não vou pegar nem o... Nem os tomate lá. Boa. Fico feliz com o Snake. Esteja de volta no Smash. Ele está meio de volta. Porque tiraram a bunda dele. Eu vim nem que não era só a bunda. Mas eu preciso gostar. E você não pode negar. Olha aqui, Mr. Gamewatch. Projeto de Mr. Gamewatch. Ai. Deu uma de malha agora. Ai. Morreu. Ai. Parece um... Um Shy Guy. Eita, mas. Cresci. Daniel. 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 Hum. Ô, Daniel. Meu, assim não dá, meu. Ô, meu, Daniel. Meu, Daniel. Meu, Daniel. Meu. Relaxa. Relaxa. Ai, Deus. Não vai voltar do começo. O joguinho desistiu da vida. É porque eu queria jogar de Dedele. Boa. O que eu queria jogar? O cara me abandonou no carrinho. O cara me abandonou no carrinho. Deixa o parça sozinho. Viu isso né, o soninho? Isso quer dizer o que? Que você quer comer pouco? Você viu uma coisa engraçada sobre esse jogo? Acho que meio que todos os smashes Apesar dos personagens ficarem num plano 2D assim Na verdade tem um pouquinho de 3D Na verdade tem um pouquinho de 3D No sentido de que se o seu personagem Se o seu personagem As vezes dá uma desviada assim pro lado Ele consegue desviar de alguns projéteis Eu vou de Ganondorf Ganondorf Nem pra que você escolheu Ganondorf então Só pra me divertir Porque Ganondorf é engraçado Tá bom então né, vai lá Você vai ver porque é engraçado Você vai ver, vai ser engraçadíssimo Ah eu sei Vou dar muita risada Eu sei Vou rir tanto Eu sei do que você tá falando Vamos ver se você consegue Eu sei E eu sei qual é a técnica Não sabe nada Não sei se é um jovenzinho Meu jovem gafanhoto Você tá tentando fazer agora isso Raul? Tá chamando o Raul meu Nossa esse cara Esse cara é muito bom Não vou conseguir vencer Olha isso Ele comba com os combos Você tá pensando o que no velho e rádio? Quase morri Você tá pensando o que no velho e rádio? Quase morri Pum! Ae! Com Ganondorf meu Vocês nem viram a técnica aqui Daniel Elson Não, porque ele desvia É meu Finalmente Conseguimos todos Bom É o vídeo de uma hora Nem deu uma hora A gente chega pra tipo duas horas Duas horas depois Deu quarenta e cinco minutos Absurdo É mais do que deveria Mas tudo bem E é isso Ae se você olhar Vamos salvar Salva Noventa e sete Acho que a gente não pegou todos os tesouros É, não deu Então A gente conseguiu todos os personagens Ai aparece Eee Você conseguiu abrir o All Star Eee Você pode usar todos os personagens Parabéns Agora a luta de verdade começa Eee Você abriu ícones de todos os amigos Que isso Que isso Olha todos os personagens Que brilho Tá vendo? É assim que fica quadradinho É mó bonito Vamo lá 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 Opa, a bola tá rosa Será que vai conseguir? Conseguiu, você recuperou Falcon morreu Dá um a zero Dá um a zero pra Falcon E agora o azulzinho Vai tentar E dormiu, dormiu em campo Dormiu em campo Eu não queria usar isso agora Não queria usar isso Obrigado, jogo Eu não queria usar isso, caramba Eu não quero te apertar os botões errados Caramba, mano Não queria usar isso também Ai, ai Ai, meu braço Tum Tum Essa pose do Jigglypuff me lembra o primeiro do Smash Da cena de abertura, sabe Que todo mundo se dá um chute Pode me matar Pode me matar Eu desisto da minha vida Não, pode desistir É pra morrer do jeito bonito É pra morrer morrido A gente batendo pro outro lado Eu usei sem querer Foi sem querer, mas ok Eu tava pensando Pelo menos eu tenho que tirar uma vida dele Foi sem querer Sim Muito bem, Danielzis Então É por isso Por Smash Bros Salva aí, galera Salva no seu Wii aí Salva no meu Salva aí Salva no seu Wii Salva aí Salva o pênis do seu Wii aí Talvez Se eu tiver Talvez eu continue Eventualmente algum dia Não nesse Smash Mas no Ultimate Jogar alguma coisa no Ultimate Não sei se jogar contra os Caradatórios Ou jogar contra Quando os Caradatórios Você jogar online Ou Vou fazer o modo história Mas é isso Pra Smash É isso É isso Pro Smash, gente Próximo jogo Que a gente vai jogar Aqui O Dioguinho Vai gostar Desse próximo jogo Que a gente vai jogar Serankaguri Não Terremoto Um que mostra mais Que Serankaguri Mostra Você vai ter Três opções Já dei a dica Três opções Três pílulas Pra você tomar Eu quero a vermelha Ah, não Tudo menos vermelho Você tem duas opções Eu quero a vermelha Tá bom, gente Então Fica por isso Eu quero a cinza A cinza é DLC Eu nem sei se é DLC Ah, entendi o que você tá falando O Daniel O Daniel Ele tá na conversa, pô Então Quero fazer combos e fins Fax, por favor Então Até a próxima, gente Até, pessoal Tchau 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 Uh Curte Comenta aí Bora Xinga o Dioguinho e o Daniel Até Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti